E o pecuarista brasileiro segue com o desafio de aumentar a sua produção a pasto, mesmo com o cenário de chuvas irregulares das últimas semanas e as previsões não são tão otimistas assim para 2024. Os principais polos de pecuária como o centro-oeste, sul e sudeste do Brasil e a instabilidade do tempo em plena safra têm tirado o sono do produtor. As chuvas não tiveram, aliás, não vieram na quantidade e no momento que deveriam. E isso acabou prejudicando o desenvolvimento de lavouras e pastos. Bom, pessoal, aproveitando essa situação, infelizmente as áreas de pastagens foram bastante tomadas por plantas daninhas. É isso mesmo. E diante disso a gente pede ajuda agora do engenheiro agrônomo Wallace Barbosa. Ele que é especialista em desenvolvimento de mercado da empresa UPL Brasil. O Wallace conversa conosco ao vivo, direto da minha querida saudade. Eu que estou com saudade, cidade, né? E eu que estou com saudade dela, a minha querida Primavera do Leste, ali no Mato Grosso, depois de Pochorel, enfim. Caminho lá para o Araguaia, caminho lá para a Barra do Gaste. Terra querida, o Wallace está falando ao vivo de lá. Bom dia, Wallace. Muito bom dia, Maurão. Bom dia, telespectador Giro do Pai. Você mora aí em Primavera? Bom dia, em Primavera do Leste. Ei, terra boa. E como cresceu essa região, hein, rapaz? Eu me lembro que eu passei por Primavera aí, uns 25, 30 anos atrás. Tinha medo, tinha um posto de gasolina, não tinha nem um hotel. Agora virou uma metrópole essa terra, graças ao produtor rural, né, Wallace? Exatamente. Cresceu muito, a agricultura chegou. E com a agricultura vem desenvolvimento naturalmente. É verdade. Onde o agronegócio chega, onde a agricultura chega, onde a pecuária chega, não tem jeito, pessoal. O trem cresce absurdamente. E sempre minhas homenagens a todos os produtores rurais do Brasil. Olha, essa primeira coisa, me atualiza a questão do tempo aí. Como é que as chuvas estão na sua região, irregulares? Ela chegou num momento que deveria ou ainda não? Não, infelizmente não, né? A gente, fazer um comparativo, principalmente em relação ao ano passado, as nossas chuvas estão irregulares, chuvas localizadas. E essas chuvas localizadas, muitas vezes acompanhadas de um veranico, né? Então, isso interfere totalmente na questão de plantio, na questão de aplicação. Então, a gente tem sofrido um pouco com isso, né? A gente tem uma, assim, esperança que nesses próximos 15 dias agora, essas chuvas se estabilizem, né? Para que a gente possa retomar todo o trabalho que a gente teve esse atraso aí. Entendi. No caso da pecuária, é claro que isso interfere no planejamento do pecuarista que tinha se planejado para poder fazer um combate via foliar, vamos dizer assim, combatendo suas plantas daninhas. Acredito eu, é isso, né? Totalmente, totalmente. Se a gente comparar o ano passado, final de outubro, início de novembro, a gente já estava aplicando, né? A gente já tinha um volume de produtos coado muito maior em relação ao ano passado, né? Então, a gente sofre com esse atraso das chuvas, né? E implica, não só no plantio, mas implica em todo o sistema de aplicação, de controle, de planejamento dentro da fazenda. Entendi, Wallace. E diante disso, qual que é a orientação de vocês técnicos, vocês agrônomos, você, no caso, representando a UPL? É esperar a chuva chegar, esperar a planta começar a se desenvolver para poder reiniciar o combate às plantas daninhas? Perfeito. A planta precisa ter uma estrutura para absorção, ela precisa ter um time correto para a gente entrar, né? A gente precisa respeitar o momento adequado. A gente vai falar mais à frente, né? Mas você percebe que tanto o excesso quanto a falta de chuva, ela interfere, né? Então, a gente tem que ter um equilíbrio, um momento correto para poder entrar com essas aplicações. Entendi, entendi. E o que mais dificulta, por exemplo, nessa época, esse veranico, né? Não tem como, né, Wallace? Não tem como. O cara tem que esperar, o pecolista tem que esperar essa chuva voltar, né? Para fazer o combate foliar. Mas agora aquele combate basal, isso não interfere em nada, não? Não, não. Ele precisa esperar pelo seguinte, né? A estrutura da planta, né? Para fazer o combate foliar, ela sofre nesse momento de estresse hídrico, né? De veranico, ela sofre um problema de metabolismo, né? A planta não consegue absorver de sida, né? Então, a gente precisa que essa planta tenha toda essa estrutura, que ela possa absorver, e que o produto consiga agir da forma correta, né? Se a gente pegar e analisar as formas de aplicação, modalidade de aplicação, eu teria essa janela agora para fazer a aplicação foliar, né? Que compreende esses meses aí de outubro, abril. E esse período de seca que compreende, aí varia um pouco de região, mas que varia de, que vai de maio a setembro, eu teria essa disponibilidade para fazer o controle basal, controle de toco, né? São as plantas duras, a plantação de cerrado, por exemplo. Entendi. Queria mandar um abraço para o meu amigo Carlos André, de Uberlândia, ele falou que está com uma infestação grande de plantas daninhas lá na fazenda dele, ele queria saber se ele aplica agora, o defensivo, antes da chuva. Não, viu André? Se for via foliar, não aplica, não. Tem que seguir a orientação do alho, eu sei que espera a chuva voltar, espera a planta começar a se desenvolver, a planta daninha, né? Aí você mete bala lá, tá bom, para poder... Um abraço também para o Zé Martins de Aripuanã, Edilson Aparecido de Carvalho, o Zé Flávio, lá de Sorriso, ali no norte de Mato Grosso, o William de Portugal, Ariel Teixeira de Prata, Marcos do Rio de Janeiro, Antônio do Paraná, Lucas Monteiro de Minas, Zé Camilo, Walter, lá da Bahia, o pessoal lá da Paraíba também, todo mundo acompanhando o giro. Um abraço ao pessoal do Paraná, Mato Grosso do Sul, é, um abraço para todo mundo lá. Bom, qual a sua opinião sobre priorizar alguns piquetes no controle das plantas daninhas? Essa é uma pergunta muito bacana, Wallace. Sim. Mauro, é uma alternativa, né, que funciona se for feito da forma correta, né? E é uma discussão que ela vem geralmente acompanhada de custo, né? Então, o pecuarista, ele chega na área dele hoje, ele tem lá 70, 80% de infestação e ele precisa controlar aquilo ali, mas ele não tem receita, né? Ou ele não tem tempo. Então, ele precisa priorizar alguns pastos, né? Fazer o controle daquele pasto, fazer o controle daquela invasora e se preocupar com o tempo, com o período. Eu não posso deixar, por exemplo, isso aí muito tarde, porque eu corro o risco, por exemplo, daquelas plantas sementearem, né? E um ponto importante, ele precisa começar esses piquetes pelas áreas que têm mais capim, né? Ou seja, eu tenho uma área infestada, mas eu analiso ali que eu tenho 3, 4 piquetes que têm uma oferta de capim maior, que têm mais estande de capim, então eu preciso começar por esses piquetes, né? Dessa forma, eu consigo amenizar um pouco esse problema de falta de capim na minha área. E você também tem a mesma opinião de que a roçada é uma medida paliativa, não vale a pena roçar, pode até piorar a situação daquela área, Wallace? Com certeza. É paliativo, ela resolve para mim momentaneamente, né? A planta que foi roçada no próximo ano, ela volta muito mais resistente, né? Então, o controle químico, ele é o mais eficiente, né? Não tenha dúvida. E a tecnologia desses defensivos hoje são fantásticas, né? São extremamente eficientes, né? Por exemplo, qual que é a proposta de vocês da UPL? Se você analisar hoje a pecuária, o herbicídio de pastagem, ele não vem, né? Numa evolução tão grande, por exemplo, comparado à agrícola, mas se você olhar lá para trás, você percebe que nós evoluímos muito, né? Então, quem está na pecuária há muito tempo e consegue olhar para trás e falar, pô, eu tinha dois, dois, três produtos, duas, três moléculas, né? Hoje eu tenho uma infinidade de oportunidades, né? Hoje eu consigo pegar o problema mais simples ou mais difícil e entregar resultado, né? Então, depende muito do qual é o problema que você tende a andar fazendo, né? Se é uma planta de fácil controle, se é uma planta de difícil controle, se é uma planta que eu preciso fazer mistura, se é uma planta que eu preciso potencializar, se é uma planta que eu preciso fazer um controle basal porque ela não tem controle foliar. Então, isso tudo faz parte de um contexto, né? De uma avaliação que é feita previamente dentro da fazenda para a gente entregar o melhor resultado para o pecuarista. O Alessio, estou com gente do Brasil inteiro aqui agradecendo as suas explicações e pedindo uma ajuda. O capim capeta, o Alessio, está acabando, dizimando as nossas áreas de pastagem e a infestação está se alastrando de uma tal forma que o pessoal está em pânico. O que a gente faz com esse capim capeta, rapaz? Como é que a gente consegue acabar com esse trem? O capim capeta, ele sempre existiu, né? Mas, na verdade, de dois anos para cá, ele teve mais ênfase, né? Então, foram feitos vários trabalhos em cima de capim capeta, várias aplicações de vários produtos, né? E muitas vezes, na verdade, o pessoal entregou mais um retardamento daquela planta do que uma morte efetiva, né? Então, hoje, existem aí no mercado, um ou dois produtos que conseguem entregar resultado, né? A própria UPL tem um estudo muito forte para trazer o quanto antes para o mercado produtos que entregue resultado, mas um ponto importante é o manejo que você está fazendo dentro da fazenda, né? O manejo, ele é fundamental, ele interfere e ele ajuda na propagação ou não dessa planta, tá? Entendi, entendi. Bom, diante dessas instabilidades, essa confusão climática, uma minha última pergunta para você, aliás, uma pergunta até dupla. Eu te pergunto, qual que vai ser a janela, então, de aplicação do herbicida nesta safra no Brasil e a hora que o pecuarista começar a combater essas plantas invasoras, ele tem que se atentar muito para a questão de dosagem, né? Seguir rigorosamente o que está descrito ali na bula desse defensivo que você vai usar, né Wallace? Correto. Bom, a gente na verdade já está nessa janela, né? Vamos pensar aqui, a gente está em novembro, começando em dezembro, né? Obviamente, por conta desse regime de chuva, né, que retardou um pouco, a gente vai ter um atraso, né? Mas a gente vai ter aí até abril, mais ou menos, para ter um controle foliar de qualidade, né? Preocupando sempre com o tipo de planta, né? Tipo de espécie, modalidade de aplicação, como é que você vai fazer, se vai ser uma aplicação aérea, se vai ser uma aplicação tratorizada, né? E pensando na época seca, você consegue entrar com os controles basal e toco, né? Ou seja, pensando numa fazenda que tem dificuldade, né? Que tem infestação de planta daninha, você tem disponibilidade de controle o ano todo, né? Eu vou dividir, né? Um planta mole, planta dura, por exemplo, né? Quando eu começo a fazer as aplicações agora em outubro e vou até abril, isso varia um pouco de região para região e a época seca, eu teria disponibilidade para fazer controle de plantas duras. Maravilha. Uma última coisa aqui, o meu amigo João Cabral, Botelho Filho, lá de Pimenta Bueno, Rondônia, está reclamando, falou, o Mauro virou uma praga aqui o tal do Capi Navalhão, também conhecido como Fura Buxo. Vocês têm equipes lá em Rondônia, no Brasil inteiro, da UPL, que pode visitar, fazer um diagnóstico e fazer uma correta orientação para esses pecuaristas ou, Wallace? Sim. Bom, Mauro, esse ano o pecuarista ele vem passando por um momento, a pecuária, de forma geral, um momento extremamente difícil, é atípico, né? Então, ele precisa fazer escolhas, ele precisa fazer esse ano básico e fazer bem feito, ele precisa ter prioridades dentro da fazenda, né? E uma das prioridades, com certeza, é o controle de planta invasora. É, não tem jeito. Pelo simples fato, que a partir do momento que eu limpo aquela área, eu tenho oferta de pasto pro gado, né? Então, ele precisa contar com profissionais capacitados que vão até a fazenda, que consigam dar todo o suporte pra ele, desde a escolha da semente, desde a implantação, desde o manejo correto, né? e que ele possa realmente entregar o que o pecuário espera, uma pastagem forte e robusta. É verdade. E falando um pouco do capim navalhão, sim, nós temos produto específico pra isso, Nós temos produto que é a base de imazetapir, ele é específico do capim navalhão e tem que ter todo o manejo correto também pra essa aplicação, época de aplicação, altura de planta, o pasto tem que estar num limite de altura específico, o equipamento tem que ser um equipamento específico, pra trazer um resultado melhor. Nós temos pessoas espalhadas em todo o Brasil, em todas as regiões, pessoas capacitadas tecnicamente pra atender o pecuarista da melhor forma e atendê-lo de acordo com a necessidade que eu tiver dentro da fazenda hoje. Que legal. Wallace Barbosa, engenheiro agrônomo, especialista de desenvolvimento de mercado da UPL Brasil, conversando com o Giro do Boi, com o pecuarista brasileiro ao vivo, direto da minha querida cidade de Primavera do Leste, ali no Mato Grosso. Obrigado por esse bate-papo, seja sempre bem-vindo aqui ao Giro do Boi, tá bom, Wallace? Eu que agradeço, tenha um bom dia e que venha dias melhores pro nosso pecuarista. Amém, amém. Muito obrigado.